E tem um... Seu morto? Tô aqui passei no mapa Vou gravar um videozinho no mapa Aí sim No mapa? Como assim? Ah, no teu mapa? É Vou mostrar os pontos aqui pra galera ver Mostre Vou postar hoje mesmo Dois destino morto velho Volteiii Eu fiquei por fora desse Apex Controle hoje Que eu não... Só entrei agora mais de noite e ele tá atualizado né? É que tá Se tiver a Giga morta aí, me avisa aí Que eu tô doido pra pegar Giga Eu tô doido pra pegar Giga Só tá o Jubileu ali de casal ainda né E o Black Zombie, os dois morreram Mas eu acho que o resto não tá lá não Eles não tão em cima Que isso velho, tem um... Mano, esse Bruno tiranotar Tem um zumbi aí Bruno tiranotar ele já não foi banido? Não, ele voltou Das cinzas Eu vou tentar gravar um vídeo com aquele... Ultimate... Como é que é? O nome é enorme Ultimate, né? Ultimate... É... Ei, ei Já ganhou o like Gravar hoje Agora eu tenho que botar rex vs galinha Um milhão... Um milhão de galinha vs 3 rex Caralho Eu tentei gravar um hoje Só que eu exagerei na quantidade E aí rodou mal pra caramba Tô travando aí eu tive que... O que é que tu colocou, hein? O que pra mim é um zumbi? É... Cara, eu fiz uma combinada de romano Com espartanos Com... É... Soldados americanos da Segunda Guerra Mundial Tá... Nossa que mistou, né? O lado do bem e o lado do mal Só que o lado do mal botei... 15 mil zumbis... 20 mil soldados esqueletos Rodou com FPS, né? Horrível Então eu vou ter que maneirar nas quantidades assim, né? Então eu vou tentar de novo agora Mas aí, o que que vocês querem? Diz aí Vocês querem ver quem contra quem? Papai Noel, Matt e Gork Diz lá que são o melhor Tem não todo ano, tem o Papai Noel, não tem? Tem, tem, tem Papai Noel, né? Papai Noel... É o Papai Noel versus... O Zork Papai Noel lutando ao lado do Natal Tá... Eu vou fazer um... Não, eu posso mudar, eu posso mudar já aqui no... Pode ter até galinha É contra quem? Eu quero um Chequenorres contra... Espartanos e Romanos Você escolhe a quantidade Eu acho que o Chequenorres... Eu acho que o Chequenorres... Eu acho que ele ganha de tudo, cara Não, ele tem uma menina Ele tem uma menina Eu vou tentar então... O Chequenorres contra Espartanos e Romanos Nosso desafio é matar o Chequenorres Eu vou pegar... O Brian Tem... Tem rex Contra... Cinco mil... É... Romanos, ó Vou tentar ele O Brian Tem... Tem mais coisa aí nesse joguinho aí? Tem... Jedi? O... Brian Bota aí um Jedi aí Tem Jedi, tem móvel... O Brian 10 mil... 10 mil tartarugas versus 3 Gedais Tem canguru... Tartaruga... Ah, tem... Tem tartaruga... Tem orques, tem anões, tem zumbis, esqueletos, tem rex, tem soldados da segunda guerra mundial americanos e alemães, é medieval, tem cavaleiro, tem arqueiro, tem camponês, aí tem uma porrada de coisa medieval, tem persas, tem romanos e tem espartanos, tem espartanos, põe um esparta, põe um esparta, espartanos é só cento e tantos mil pra cima, põe cem mil e trinta, espartanos versus, eu vou abrir o jogo aqui e vou ler pra vocês o que tem, versus mil kamikazes, mil nerds e 700 e não sei quantos braiudos, braeco, braiudos, braiudos. Você ainda pode encarnar em alguém né, é tipo, você bota não só pra assistir, se você quiser, você pode entrar na pele de qualquer um. Entra na pele do Shaq Norris e mata o zó. Mas é mais, esse jogo é mais legal assistir do que jogar. Agora ele é meio pesado eu acho. O Zéli, tu consegue ver o chat? Não, como é que faz pra ver? Não sei. O Zéli, eu quando escrevo vocês veem né? No aniversário do Brian, muda o som do poeta, não põe o poeta normal, põe o Brian grito. Você quer ou Caetano, fala aí, você que manda? Eu quero... Três mil gregos, tem grego? Tem, é, tem, é espartano. Três mil espartanos. Ó, aqui ó. Tá vendo aqui? Ó, quando eu boto grecia antiga, aí aparece romanos, espartanos, selvagens e persas. Coloca romano, romano. Três mil romanos. Tá, três mil romanos. Contra... Um rex. Um rex, não, o rex perde. Perde? Perde feio, perde feio. Perde feio. Perde feio, muito fácil. Então... Um mínimo rex. Contra o que? Pera aí, vamos pensar. Ó, vou te mostrar o que que tem. Foda que o som aqui tá alto pra cacete, pera aí. É, tá alto pra caramba, vou ter que abaixar aqui. Oh, oh, faz isso. Faz cem mil e trinta e espartanos. Cem mil e trinta e espartanos versus... Tava assim. Versus três mil rex. Pronto. É... Então, vamo lá. Os três mil romanos já tão lá. Olha só o que que tem. É porque eles dividem por categoria, óbvio. No medieval, tem cavaleiro pesado. É... Footman é... Homem a pé. Puta e... Esperma é lanceiro. Aí... Que feio. Heróis. Heróis. Heróis ser o Cavaleiro Dourado. O Chuck Norris. Caçador, Elfo. Eu quero... Não, pera. Já sei. Tem Jedi, né? Tem Jedi. Laser Knight aqui, ó. Jedi. Coloca... Os três mil contra... Três Jedi. Eu quero ver se esse Jedi é forte. É o Ultimate Epic Battle Simulator? É, isso. Você tem também? Tenho. É uma viagem isso aqui, né? É mesmo. É muito legal isso aqui. Foi mil, papai. Escolta, três mil romanos. Vamo ver se... Vamo ver se o Jedi é bom ou mesmo. Eu vou botar os Jedi pra serem agressivos e os romanos pra guardarem posição. Pronto. Isso. Pra começar. Time diferente, tá. Pronto. A última vez que eu tinha jogado, eu ainda não tinha Jedi. Rola. Olha que saco. Mas você joga, não. Você só vê o papo. Não, você pode jogar. Você pode jogar. Dá pra jogar? Dá. Eu... Caetano. Eu acho que esse jogo é um jogo interessante. É, tá interessante. É cabo? Não, é tipo o DA, eu acho. Olha aqui o Screams Romano, você tá vendo? Você pode mover também eles. Você pode encarnar, andar com eles até um lugar e sair de dentro deles também. E aqui os três Jedi, ó. Se fosse uma pessoa normal aí, eita, eita, eu tô encarnando, ó. Baixou o espírito. Tá baixando o Cachibonzeiro aqui, ó. Tá vendo aí o Jedi? O Jedi lá. Tô vendo, tô vendo. Eu vou mandar começar, hein. Por que eles não tão vendo? Passeando pelo mapa, hein. Vou lançar um videozinho passeando pelo mapa. Pô, os Jedi não tão vendo? Só pode falar aí. Aí, todo mundo tá no... Ah, os Romanos é que tão vendo. Vai ser os Romanos e o... E os Jedi tentando defender, é? Eles, ó. É muito engraçado quando você... Quando você... Quando você... Quando você... É melhor batalha. Meu Deus, três mil é muito bicho. Muita gente, cara. Dez mil, velho. Foi dez mil. Ó, mispo. Que história é essa? Eles são muito maiores que o Romanos. Vamos ver se esses Jedi são bons mesmo. Já tão sendo cercados. Tô sendo cercado, velho. A inteligência artificial aqui é boa. Rapaz, o Tcheknois deve ser muito foda, né, velho? Deve matar os cem de uma lapada, né? Não, ele mata um hindu. Ele mata um orc em três. Mas ele ataca que nem um demônio, ó. Eu vou encarnar um Romano aqui, ó. Acho que é E, não é, não. Vai infectando um carinha e aperta E, não? Ou insert, insert, ó. Pode ser. Ó, eu sou esse cara aqui, ó. Entrou no cara, bicho. Vamos, homens! Não desistam! É um jogo de zoeiro, né? Tipo, é ali, ó. Que o Jedi é forte e é. Tem que ser criativo. Não morreu nenhum ainda. Tipo, ele tem tudo. Tem galinha, tem... Tem mesa, não tem? Ah, tem muita coisa ainda pra ver. Olha isso! Vou botar um aceno no vídeo que vocês vão ver o anoitecer e o amanhecer dessa área. Já era, eles vão morrer. Ah, sim. Ainda tem muito Romano ainda. Olha só como é que estão os números, hein? Os... Os Jedi já mataram dos... Trezentos... É... Romanos. Caralho. E não morreu nenhum Jedi. Dois Jedi. Dois Jedi. Morreu dois Jedi? Só sobrou um, só sobrou um. Eram três só Jedi? É, é. É, mas esses três Jedi já mataram 350 Romano. Morreu. É, então ficou assim, ó. Os três Jedi mataram 344 Romano. Foi uns dez Jedi aí, velho. Olha os mortos aqui, ó. Mano, eu quero ver quando eu tiver o Sith, velho. Tem que liberar o Sith. Poder spawnar um Darth Vader. Você quer ver agora? Um Darth Vader. Vamos ver. Coloca... Um Chuck Norris do time 1. Você quer ser pré-herói, né? É, pré-herói, porque os heróis é fortes. Um Chuck Norris, só um, só no time 1. Aí coloca... E o... Três diferentes contra. Ele que vai atacar. Ele que vai atacar. E o resto o quê? O resto vai se defender. Bota... Deixa o stream... Os três mil Romano. Ahn. Vamos botar... Vamos botar... Coloca... Ahn. Coloca Rex. Rex na frente do Romano, então. Uhum. Coloca uns... Vou botar então o time 2 aqui. Animais. Cadê os animais? Está aqui. Rex. Quantos Rex? 60 Rex. 60 Rex. Caraca. Os Rex no amor de Deus, ele mata uns 5 ou 6, né? O Chuck Norris mata tudo. O Chuck Norris mata tudo. O Chuck Norris, ele ataca muito rápido. É, ele... É, é que acontece. O Chuck Norris, ele não morre. Entendeu? Aí ele... Ele... Quando ele cai, a vida dele regenera de novo. Ah, então ela nem botou o Chuck Norris. Ah, eu pensei que ele morria. É, eu pensei também. Eu coloquei no vídeo meu, eu coloquei ele. Aí a galera falou, ele nem morre, Sparty. Ele nem morre, nem adianta. É, imortal. Ah, então... É, imortal. Você tem que mudar os números dele ali. Então vamos botar os Rex contra o... Os 60 Rex contra os 3 mil Romanos. Pronto, aí. Aí dá certo. É, os Romanos ganham. É, eu encontrei um Chuck Norris pra ver se ele morre. Cara, tem uma bomba nuclear. Você pode tacar uma bomba nuclear que mata tudo. Então peraí, eu vou trocar... Você pode mandar uma bomba nuclear que mata tudo. Você pode mandar 15 bomba nuclear que não mata o Chuck Norris. Não fala isso, não fala isso. A gente já viu o sofrimento deles quando a bola de fogo caiu. 60 Rex, 3 mil Romanos. Vamos ver o que vai acontecer. 60 Rex, eles que vão atacar. E os Romanos vão segurar a posição. Out of position. Vamos lá, hein. Vamos lá. Homens! Quero ver mesmo. Não importa o que aconteça, não saiam da posição. Trozes, eles são feios. Mas mantenham a posição. Vamos lá. Tá carregando. Dá pra ser personalizada. Olha isso, cara. Deixa eu te assistir, Braga. Vem, Drax. Eu pedi um salvo, mas ele não responde os comentários, não. Não estou de que apareça os comentários aqui. Olha aí, ó. O Rex não é ruim, não, cara. 3 mil Romanos vs. 60 Rex. Rex é muito feio, velho. Rex é pequeno, né? Vou começar, hein. Começou. Eles são feios. Pronto, come só as bocadas. Olha as bocadas. Eles são grandes, eles são feios. Caraca. Eles são feios. O que já? Ainda não é 11 horas não, falta 5 minutos. Ô, Brian, se você fosse um desses romanos, você ficaria pra lutar contra o Rex? Ô, Caetano. Oi. Você vai levar a sério o canal? Vou. Vai. Beleza. Então vou colocar você como parceiro aqui. Valeu. Mano, eu não sei se eu queria um canal. Caramba, os Rex vão ganhar, hein. Eu acho que 60 Rex é demais. Já passou da metade dos romanos, já. Morreram... Romanos. 2.500 romanos. Estão morrendo 6 Rex. Já era pros romanos, já. Já era. Caiu um Rex aqui, ó. São 5 Rex mortos. 2.500 romanos. 9 Rex mortos. Acabou. Quantos Rex morreram? Morreram 10 Rex. 10 Rex e morreram 10 Rex e morreram 3.000 romanos. 11 Rex seriam suficientes pra matar 3.000 romanos. Não sei. Teoricamente. Agora, Espartano é outra história. Espartano, eles domam os dinossauros. E soldados da Segunda Guerra Mundial, ele tem a metralhadora e atira de longe. Então, o Rex vem morrendo no caminho. Faz o Capitão América, véi. O Brian, faz o Capitão América. É... É, eles podem botar tudo aqui, né, cara. O cara gostei desse joguinho. Eu acho que eu vou comprar, hein. Ele também. Curti, curti. Porque... Eu vou começar a gravar com ele. Ô, Brian. Faz o Capitão América. Modifica o soldado. Tem umas criaturas também meio robóticas também. É... Acho que é o Papai Noel, o Papai Noel. 50 Papais Noéis, velho. O Papai Noel faz o quê, pá? Tem uma bengala doce. Ele bate nas pessoas. Mil Papai Noel contra... Deve ser uma resenha, véi. Vou fazer o bem contra o mal. Mil Papai Noel contra... 5 mil zumbis. Caramba, depois... Ô, Drax, Pia. Ô, Lorde, antes de tu iniciar. Antes de tu iniciar. Coloca outro time. Mais um terceiro time? Aham. Só que tu vai colocar... 20 mil galinhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.